Mais um suspeito foi preso por envolvimento na tentativa de assassinato do médico Renato. Renato foi baleado enquanto dirigia. Os nossos repórteres contam. Um crime planejado. Segundo a polícia, o Hebert Passos participou da tentativa de assassinato do médico Renato Moraes, de 35 anos. O Hebert foi quem contratou o atirador chamado Fábio, segundo as investigações. Essas são imagens que constam no inquérito policial. O atirador, Fábio, está na motocicleta. Ele emparelha com o carro da vítima, saca a arma e atira várias vezes. O médico foi atingido, ficou internado, mas sobreviveu. De acordo com as investigações, Fábio estava acompanhando a rotina do médico há alguns dias. No dia do crime, o atirador se encontrou com Hebert. A polícia descobriu essas informações porque conseguiu rastrear a motocicleta que Fábio pilotava. Durante a investigação, nós conseguimos chegar na placa da motocicleta. Inclusive, essa motocicleta era do indivíduo no Mauazinho, onde ele alugava motocicletas ali na comunidade. E, através desse indivíduo, ele até informou para a polícia, em depoimento na delegacia, que havia rastreador. Foi quando nós chegamos na empresa que fazia o rastreador dessa moto e vimos a movimentação toda do atirador do Fábio. O Hebert Passos, de 31 anos, era a peça que ainda faltava a ser identificada para montar o quebra-cabeça do crime. Antes dele e de Fábio, que está foragido, a polícia identificou e prendeu Romário Ferreira, o mandante do crime. Romário Ferreira premeditou o assassinato do médico para vingar a morte do irmão Rogélio. Rogélio tinha tuberculose e quadro psiquiátrico comprometido. Ele estava internado na UTI do Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto. A família dele acusava o médico Renato Moraes de ter dado alta médica de Rogélio, sem que ele tivesse as condições ideais para ir para casa. Mas a investigação da Polícia Civil mostrou que, na verdade, Rogélio havia fugido do hospital. Dias depois de fugir da unidade hospitalar, Rogélio deu entrada no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Mas o quadro de saúde dele já era grave. Rogélio não resistiu. Dos envolvidos no crime, o único que falta ir parar atrás das grades é o atirador, Fábio. A polícia diz que continua com as investigações para conseguir encontrá-lo.